Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatentes do Canoche da Guerra repercutiu muito nos Estados Unidos a demissão do capitão de barriguerra, Brett Crozier ex-comandante do porta-aviões de USS Theodore Roosevelt Então, pra quem quiser depois dar uma olhada no nosso penúltimo vídeo vou deixar o link aqui pra vocês e dá pra vocês entenderam o embola Resumidamente, apareceu uma carta dele nos jornais alertando pro surto de coronavírus a bordo e o secretário interino da Marinha dos Estados Unidos afastou ele, colocou o novo comandante vão mandar outro porta-aviões pra Guam Bom, dito isso, eu preciso fazer algumas considerações O Crozier tem 50 anos de idade foi veterano da Guerra do Golfo militar muito condecorado só que uma carta dele apareceu no San Francisco Chronicle relatando os casos de coronavírus Covid-19 a bordo Bom, a tripulação ficou bastante comovida com a demissão do comandante fizeram uma despedida bacana pra ele mas o que está acontecendo é o seguinte a sociedade americana está um pouco dividida com relação a isso tem gente que diz que ele teria que dar o alerta outros dizem que não agora, alguns advogados americanos que entendem do direito militar atinente à Marinha dos Estados Unidos dizem o seguinte tudo bem que ele precisava realmente comunicar o que aconteceu mas esse assunto não poderia sair da esfera interna da Marinha da cadeia hierárquica o erro está justamente nisso aí muitas pessoas famosas inclusive parece que o Sullenberger o Sully, aquele piloto americano que conseguiu salvar as pessoas no pouso no Rio Hudson em Nova York ele apoiou o Capitão Crozier já tem movimentação no Partido Democrata pedindo uma investigação nesse caso lógico que a Marinha vai abrir eu falei isso no último vídeo a Marinha deve abrir um inquérito uma investigação uma sindicância, o que quer que seja pra apurar o vazamento dessas informações algumas pessoas estão dizendo o seguinte que não tinha necessidade de ter sido tão drástico com o Crozier mas é aquela história pro assunto chegar no secretário interino da Marinha que é o Thomas Mobley e ele ter tomado essa decisão ele tomou sozinho ele foi assessorado por diversos almirantes diversos altos funcionários aí do departamento de Marinha dos Estados Unidos e chegou-se isso vamos aguardar agora esses dobramentos bom, pra quem quiser conhecer o comandante Crozier eu gravei esse vídeo eu peguei um vídeo da Marinha Americana tem um depoimento de um mês atrás quando ele era comandante ainda do USS Theodore Roosevelt então vocês olhem podem ir direto pra esse minuto que se encontra aqui na tela que vocês vão ver o depoimento do comandante Crozier e a gente volta daqui a pouco na live sempre com responsabilidade compromisso e fé no Brasil pessoal nice I'm rear-advocado Fred Kater and it is my honor to command the America Expeditionary Strike Group we're in the Philippines Sea on USS America conducting expeditionary strike force operations with the Theodore Roosevelt Carrier Strike Group Hi, I'm Captain Brett Crozier and it's my honor to be the commanding officer of the USS Theodore Roosevelt over the last three days the TR and our escort ships que tem sido underway na Oeste do Pacífico, conduzindo operações com a U.S. America e a Expeditionary Strike Group. Together, nós combinamos a 5th-generation tecnologia da Marine Corps' F-35 Joint Strike Fighter e a ótima offensive habilidade da U.S. Carrier Air Wing. A Carrier Strike Group's combat power é impressionante, mas, quando combinado com a Expeditionary Strike Group, como a America ESG, é unparalleled. A teamwork, a resiliência, o técnico excelente e a profissionalidade de esses dois trabalhos, é a base de tudo que nós fazemos na U.S. Comunidade. 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 importante parte do mundo hoje.